Salve nação e a treta do Neymar, hein? Após a informação de que Neymar teria xingado o presidente da CBF, vazou tudo sobre a confusão envolvendo Neymar e Edinaldo. E foi xingando, mandando tomar naquele lugar, filho disso, filho daquilo. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar e explicar isso tudo com todos os detalhes. Após Neymar ter se envolvido na confusão com um torcedor que jogou balde de pipoca na cabeça do atacante, o tradicional narrador José Carlos Araújo, popular garotinho da Rádio Transamérica, trouxe uma informação bombástica envolvendo Neymar e o presidente Edinaldo. A notícia que eu vou passar para vocês agora me foi transmitida há pouco por um companheiro que estava na Arena Cuiabá, Arena Pantanal. Depois de terminado o jogo, quando o Neymar foi saindo do gramado que levou aquele saco de pipoca, naquele corredor que dá acesso ao vestiário, ele cruzou com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. E foi xingando, mandando tomar naquele lugar, filho disso, filho daquilo, e que não deveria trazer a gente para esse lugar, para se assujeitar a essas coisas, ser agredido pelo público. Enfim, o Neymar xingou de tudo quanto foi palavrão o presidente da CBF. Contornaram, agarraram na hora, seguraram, aí ele ameaçou, eu não vou a Montevidéu, contornaram também. Só quem fez as imagens foi a TV Globo. Mas como tem os direitos de transmissão dos jogos da seleção, fizeram pedido, abafaram o caso e o Neymar continua. Ou seja, Neymar não jogou nada, quis tomar o apito para apitar o jogo, agora quer escolher os lugares onde a seleção vai jogar, e a CBF escolheu o Cuiabá para atender um pedido do presidente da Federação de Mato Grosso, porque também é eleitor, para eleger o presidente da CBF. Neymar, se fosse outro presidente da CBF, outro treinador e não interino, Fernando Diniz, não seria mais convocado. Tenho certeza disso. E pode ver, vocês não vão ver essa notícia em lugar nenhum, porque quem me passou, testemunhou descendo o túnel naquele momento. Não vou dar a fonte, porque essa fonte que me passou a informação, me pediu sigilo total. Mas estou transmitindo para vocês. Neymar xingou o presidente da CBF, acusando-o por ter escolhido Cuiabá, aquele local onde levou um saco de pipoca na cabeça. A notícia do narrador caiu como uma verdadeira bomba e repercutiu bastante. A repercussão foi tanta que esquentou os bastidores da seleção brasileira, entre Neymar e Edinaldo. Nesse domingo, Garotinho veio com novas informações e atualizou sobre a treta de Neymar com Edinaldo. Ainda repercutindo o vídeo que publicamos, acusando o xingamento do Neymar ao presidente da CBF, inclusive ameaçando no ir jogar em Montevideo. A realidade é que em Montevideo o Neymar foi, vai jogar na terça-feira sim, e chegaram a tentar convencê-lo a dar uma entrevista coletiva ao lado do presidente Edinaldo Rodrigues para desmentir tudo aquilo. O Neymar resistiu, não aceitou, pelo menos até este momento, ele não aceitou desmentir o que realmente aconteceu. Neymar, eu torço para você voltar a jogar com aquela alegria, com aquela felicidade, e que tenhamos uma vitória segura, tranquila, nesta terça-feira contra o Uruguai. Todo mundo torce por você, ninguém é contra você, não há por que você se irritar. Eu gosto particularmente do Fernando Diniz, considero ele, o Dorival Júnior, os melhores treinadores no Brasil no momento, e torço para ele ter sucesso na seleção brasileira. Ninguém está torcendo contra você e contra a seleção, de maneira alguma, mas há que ter felicidade jogando futebol. Com alegria, você fazendo muitos gols e a galera vibrando dentro do estádio centenário pelas cores verde, amarelo, azul e branco. Neymar, estou contando com você, mas você está devendo. Neymar chegou a dar entrevista logo após a partida, visivelmente irritado. A torcida tratou vocês durante toda a semana, te surpreende aquele gesto, na sua saída de campo aqui, de um cara aleatório jogar um negócio, qual o teu sentimento em relação a isso? Cara, é triste, obviamente que é muito triste. Não venho aqui de férias, muito menos para passear. Vim para fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol e defender o meu país. E, obviamente, que a gente está ali fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor. E, muitas das vezes, o resultado não vem. Não é o que o torcedor espera. Então, se esse cara que arremessou, eu nem vi o que foi. Só vi na hora que pegou em mim. Eu fiquei bem nervoso, na verdade. Porque eu acho que esse tipo de atitude eu condeno. Não é isso, não tem o que fazer. É muito ruim para o futebol, para o ser humano. Acho que para tudo isso. Acho que um cara que faz esse tipo de coisa, não é um cara educado. Não vai conseguir educar seus filhos da melhor maneira possível. E, se ele reclama tanto, ele deveria ter treinado melhor e estar dentro de campo. Já hoje, em Montevideo, o atacante foi flagrado atendendo aos torcedores. E, se ele reclama tanto, ele deveria ter feito. E, se ele reclama tanto, ele deveria ter feito. Ah, e não esquece que estamos sorteando essas lindas camisas em parceria com a loja Bahia Store. E pra participar tá fácil, hein? Se inscreva no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo sobre o que você achou da treta do Neymar com o presidente da CBF. Pronto, você já está concorrendo a essas camisas de qualidade que você só encontra lá na Bahia Store. Ah, e não para por aí não. Preparamos um baita desconto pra você que comprar a camisa lá no site. É só clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo e pegar o cupom CLUBISTA10. Pronto, agora é só comprar a sua camisa com um baita desconto. E aí, nação? E essa informação bombástica do narrador da Rádio Transamérica do Rio de Janeiro, hein? Ele é popular e muito conhecido. Muitos do meio da mídia dizem que ele não tem motivo pra inventar ou pra aparecer. Até porque o garotinho já tem um nome de bastante respeito na mídia carioca. Vocês acreditam nessa informação? Será mesmo que o Neymar bateu de frente com o presidente? Eu vou confessar que eu acho que o Neymar tava irritado demais na partida contra a Venezuela. E achei que tava discutindo muito com o árbitro. Parecia até que queria forçar um cartãozinho pra não jogar lá no Uruguai. Mas e pra vocês? O que acham disso tudo? Bora botar fogo na discussão. Tô bem afim de saber da tua opinião através dos comentários. Mas antes de você comentar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!